Olá, tudo bem? Eu sou o deputado federal Vicentinho e quero te convidar para assistir ao oitavo episódio do projeto Ciência e Cultura. Vamos brincar? Você de qualquer lugar deste país pode participar. Neste episódio serão apresentados diálogos a respeito de mudanças climáticas. Você gosta de ciência? É curioso ou curiosa? Então, vai adorar este programa. Neste sábado, dia 13 de março, às 16 horas, todos estão convidados, todas estão convidadas a acompanhar no YouTube. Mais uma iniciativa do programa UASH. UASH. Apoie essa iniciativa, pois as mudanças climáticas mudam a nossa vida. Obrigado.